Família, antes do vídeo começar, eu queria lembrar a todos vocês, maninhos e maninhas que moram em Belo Horizonte, que dia 2 de julho eu estou aqui em BH, Minas Gerais, apresentando o meu novo show. Está bem legal, 8 de julho eu estou em Londrina, Paraná, minha primeira vez em Londrina. Então se você quer assistir o show do Authentic, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, chama seu pai, chama sua mamãe, titia, vovó, vovô, todo mundo para estar te levando no show do Authentic. Vejo vocês lá e bom vídeo. Família, nós estamos cada vez mais próximos de chegar no nosso sonho dos 10 milhões de inscritos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Authentic, se inscreva clicando aqui embaixo no botão de se inscrever. Valeu e rumo a 10 milhões. Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um episódio da nossa série Ilha Monstros, junto com a Mi e o Sheik. Oi pessoal. Oi pessoal, me falando, tudo bem? E aí Sheikão, tudo bem com você também, amigão? Ah, legal. Tá com fome já, Sheik? Sheik, ó, estamos com pouca comida, então vamos ter que racionar agora, amigão. Tudo que nós temos está acabando e Mi, nesse momento que a gente começou a gravar, aquela árvore cresciva que estava aqui do lado, você viu? Que legal. E sim, que ótimo, né? Pelo menos vamos ter mais fontes de madeira que a gente está precisando, até por causa dos nossos planos. Sim. Ó, família, lembrando que essa série agora ela tem o nome e é a série mais interativa aqui do canal. Ela se chama Ilha Monstro, Ilhas Monstros ou Ilha Monstros, ainda vou pensar. Muito obrigado a todo mundo que sugeriu esse nome aqui para a série. E lembrando que são vocês que estão assistindo o vídeo que dão os objetivos que nós devemos fazer aqui. Por exemplo, a Cris Guimarães falou assim, faz uma casinha para o Sheik de qualquer material, mas com dispensas de osso para ele. Então, B, nós vamos fazer uma casinha de cachorro para o Sheik. E também o Felipe Alves pegou e falou assim, vai morar na Ilha do Creeper. Eu achei sensacional essas ideias, sabe? Primeiro, porque a gente precisa logo de um abrigo antes que os monstros cheguem. Segundo, bom saber que eles estão pensando também no bem-estar do Sheik, né? Sim, amigão, viu? A galera gosta de você também. Então, nós vamos fazer uma casinha para você morando ali, ó, na Ilha do Creeper. Mi, tem mais algum comentário? Tem, tem mais um objetivo. O Guilherme riso, ele disse assim, você precisa fazer uma fazenda de comida com trigo, melancia, abóbora, batata e cenoura, mas vocês não vão achar cenoura nem batata. Mas o zumbi pode dropar no Mine, então a gente também vai ter que matar mob, TT. Então, tudo bem, ó. Mi, aqui dentro do baú, quando começamos a série, já começamos com a melancia, abóbora e a semente normal, né? E também cana-de-açúcar. No caso, a cenoura e a batata, nós vamos ter que lutar com vários zumbis diferentes para ver se um deles dropa. Mas não tem problema, tempo é o que nós temos. Eu vou utilizar uma estratégia, Mi, que até foi você que me disse, de fazer meio bloco com as pedras, porque meio bloco, além de dar mais bloco, tem aquilo de não fazer com que nasçam monstros nas pontes, né, Mi? Sim, porque imagina só, a gente já tá ilhado, né? Imagina se começa a nascer um monte de mob na ponte. E, gente, muito legal as sugestões que vocês enviaram. Valeu pela participação dos inscritos. E continuem deixando as suas sugestões aí nos comentários, deixando muito like nesse vídeo. Sim, família, sempre que puderem, deixem um gostei aqui no vídeo para ajudar. E lembrando também que as revistas enquadri... Pobrezinho do TT, gente. Um minuto de silêncio. Eu fui dar uma... Nossa, eu fui o primeiro a morrer na série. Amigão, eu voltei, calma. Não precisa se preocupar. Não fica triste, Sheik. Ele já tava desolado aqui. Calma, Sheikão. No final dá tudo certo. Mas lembrando de novo, pessoal, que as revistas enquadrinho do Authentic Games já estão à venda nas maiores bancas do Brasil. Se você ainda não tem a sua, é a revista em parceria com a revista Recreio. Nossa, Mi, eu lembro quando eu era menor e eu colecionava Recreio. E hoje nós estamos fazendo parte disso, né? Isso é muito legal. Onde é que tu podia imaginar, né, TT? E, gente, a revestinha tá simplesmente incrível. Se vocês ainda não conferiram, é uma aventura alucinante do Authentic e da Lídia contra o Barão Elétrico. E o final é daqueles assim... Eu quero logo a segunda pra poder descobrir o que vai acontecer. Sim, não. Eu, quando eu participei da criação, eu ficava... Velho, tá muito legal. Espero que a galera goste também. Ó, Sheik e Mi, podem vir. O caminho está seguro. Estou continuando a ponte. Mi, eu vou te dar alguns blocos aqui, ó. Eu tenho 17. Continua a ponte pra Ilha do Creeper, por favor, ok? Tá, ok. Eu vou fazer mais blocos. Sheikão, enquanto isso, você fica nos esperando aqui, tá bom? Nada de aprontar, nada por aqui. Se cuida, pra você não cair da Ilha igual eu caí também. É verdade, viu, Sheik? Calma que logo a tua casinha vai estar pronta. Tu já vai ter um lar pra chamar de teu. Que legal. Aham. Ó, continuando. Beleza boa, Mi. Pode vir andando pra cá, Sheikão. Acabou os blocos que você tem? Ó, Mi, eu vou dividir contigo. Eu tenho 51 aqui, ó. Então, 20 pra cada um. Você sai de lá e eu venho daqui. Aham. Nossa, será que essa cara do Creeper é lã ou carvão? Eu tô achando que é carvão, hein? Nós podemos pegar esse carvão e já utilizar pra fazer tocha. Pra fazer tocha, pra também poder depois cozinhar, né? As coisas todas que a gente precisar e que a gente encontrar de comida. Aham. Colocar em fornalha, ter bastante... Porque esse bloco de carvão, ele dura bastante, né? Ele tem uma durabilidade boa. Então... Uh, acabou meus blocos. Vixe, preciso fazer mais. Mas já daqui, dá pra dar um pulo... E eu preciso que tu quebre esse daqui depois, TT, porque ele acabou ficando um bloco inteiro. Calma aí que eu vou atirar, então... Uh, peguei os dois antes de... Opa! Aí, preenchei-me. A gente tá jogando. Ó, já temos uma ponte, um pouquinho... É, ela já tá bem larga, então não tem perigo de cair se a gente... É quase chegando lá, né? Aham. Eu vou fazer mais bloco ainda, Mi, porque não foi suficiente todos esses que eu tinha... Tinha feito até agora. Então, ó... Cuida aí, Shake, por favor. Cuidado, amigão. Nada de... De cair, é sério. Ó, Mi... Enquanto o TT trabalha, eu vou ler mais um comentário aqui do Swan TV, que ele tá falando... Mi, canta a música do pão! A galera gosta muito! Pode, Mi, pode cantar a musiquinha do pão enquanto construímos. Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho... Tão gostosinho, gostosinho, gostosinho... Quero mais um... Mais um! Que tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso... Tão saboroso, saboroso, saboroso... Apetitoso, apetitoso, apetitoso... Quero mais um... Mais um! Essa música é muito boa. Ó, chegamos na ilha do Creeper. Já podemos falar que colonizamos a primeira ilha de todas aqui, ó. Ilha Creeper. Nossa, até quebrou minha picareta. E eu estou escutando zumbi aqui, hein? Nossa! Sério? E a gente não tem espada, né, TT? Não, nós não fizemos espada, hein, Mi? Perigoso. Eita! Eu ouvi um barulhinho de, tipo... Ah, morcego tomando dano. Se eu não me engano, Mi, dentro desse Creeper aqui deve ter alguma caverna. Ah, chegamos! Uou! O Shake veio junto pra nos defender, TT. Shakeão, dá uma farejada, vê se você encontra algo por aqui nessa ilha. Se encontrar algo importante, volta aqui, ok? Ó, já estou vendo carvão, já estou vendo ferro. Isso tudo é muito importante pra gente. De repente, a gente já pode até fazer uma espada de ferro pra nos proteger, TT. Sim, olha, Mi, temos uma casa aqui já dentro da ilha Creeper. Só que... Olha! Não tem nada... Nada no baú? Nada no baú. Sem nada. E a gente nem consegue fazer cama, né? Mas pelo menos a gente pode ficar aqui dentro durante a noite. Sim, nós podemos fazer a base inicial por aqui. Ó, o bom é que temos minério de ferro, então vamos conseguir fazer armadura, espada, os equipamentos aqui tudo certinho. Tem bastante, ó. Estou vendo alguns aqui. Então, primeiro objetivo concluído, chegar na ilha Creeper. Uh! Pronto. Agora, Mi, o objetivo, fazer a casinha do Sheik. Bom, Sheikão, como nós não temos lã nem nada do tipo nessa ilha, porque eu não encontrei ovelha, nós vamos ter que fazer sua casa de pedra e madeira. Ou de madeira também, né? Pedra, madeira e também... Opa! Sheikão, você achou alguma coisa importante? Você achou aqui? O quê? Nossa, um coelho! Ele encontrou um coelhinho! Calma! Pega na cabeça, Tetê! Mas tem que dar alguma coisa. O que dá para o coelho para domar ele, Mi? Eu não sei, acho que tem que clicar com o botão da direita, se não me engano. Não, acho que é cenoura. Se eu não me engano, Mi, tem que dar alguma coisa diferente. É cenoura, com certeza é cenoura que temos que dar para o coelhinho para domar ele. Gente, só que esse coelho, ele está muito suicida, eu estou com medo, meu. Ele está muito no cantinho. Calma, coelho, nós vamos salvar você. De repente, coloca uns blocos ao redor dele, Tetê. Tá, ó, calma aí. Vou aumentar aqui o espaço para ele poder ficar aqui sem perigo de cair. Eu estou muito orgulhosa do Sheik, sabe? Porque o Sheik, ele foi, assim, ó, resgatar o coelho prontamente. Olhem só, o coelho realmente está subindo. Yes! Salvamos! Sheikão, seu novo amiguinho. Agora é um coelho... Nossa! Não! Não! Eu achei... Que susto! Gente, estou muito perigoso. Eu achei que ele tinha caído. Mano, esse coelho é maluco. Espera, coelho. Caramba, a gente tinha que ter um jeito de pegar ele. Ó, Mi, eu estou fazendo uma pontezinha aqui para ele subir. Se ele vir andando aqui para o lado, tem como ele vir aqui para cima. Mas tudo bem, ó, vamos deixar esse coelho aí por enquanto, que está ficando a noite. A noite é perigoso e nós temos que continuar fazendo os nossos objetivos. Então, o primeiro deles... É, eu estou rodando por aqui. Não achei nada também. Ok, Mi, eu vou continuar aqui e vou fazer a casinha do Sheik, ok? Ah, eu estava pensando em derreter essas pedras aqui para ter, tipo, fazer pedra lisa, para pelo menos ter algo diferente, né? Para o Sheik... Ah, para ficar bonitinho, né? Sim, para ele ter um tipo de casinha diferente. E eu vou aproveitar que agora nós temos bastante madeira e eu vou fazer escadas de madeira para o Sheikão, tá? Tá, e me diz uma coisa. Tu tem, por acaso, picareta de pedra? Não tenho mais. Mas, Mi... Nossa, o coelho tomou dano? Não sei. Eu escutei um barulho de, tipo, coelho... Ah, não, ele está aqui embaixo. Ufa, que susto. Porque, senão, eu já ia pegando pelo menos um pouco de ferro para a gente fazer uma espada, entendeu? Para evitar riscos. Boa. Ó, Mi, eu só tenho no momento aqui uma picareta de madeira comigo. Nada mais do que isso. Nossa, ou é muito bonito a noite aqui de cima da ilha. Fica muito bonito. Muito bonito mesmo. Cuidado, hein, de ficar aí sozinho, Tetê. Sem abrigo nenhum. Ó, eu voltei aqui... Já que tu tem a picareta de madeira aí, tenta, então, pegar mais pedra e fazer uma de pedra, porque eu estou sem recurso nenhum, eu só estou com a inchada. Tá, tudo bem. E aí, depois, a gente já pode fazer aqui a plantação. Eu estou pegando aqui mais pedra. Sheikão, vem aqui, Sheik. Amigão, vem aqui na ilha. Preciso da sua ajuda. Mi, olha o novo truque que eu ensinei o Sheik. De tanto ele ver eu fazendo isso aqui, ó, pegar pedras, o Sheikão agora sabe também coletar pedras. Ele já aprendeu, nossa. Eu andei treinando ele esse tempo que nós ficamos aqui na ilha. Amigão, mostra essa sua habilidade de pegar pedra pra gente, ó. A galera quer ver. Daquele jeito que eu te ensinei, amigão. Sheikão tá muito habilidoso. Olha só. Será que vai dar? Estou sendo por você. Boa! Viu, Mi? O Sheikão é muito habilidoso. Até pedra ele consegue. Então, você precisa de uma picareta de pedra, né? De pedra pra gente poder pegar ferro. Daí eu vou derreter o ferro e vamos fazer algumas ferramentas. E eu tô aqui, Tetê, desbastando aqui a área. Tô aplanando pra gente poder fazer a nossa plantação de melancia. Boa! Mi, você tá com a enxada também? Porque se eu estiver aí com você, seria uma boa você voltar aqui e dar uma arada aqui na terra pra gente colocar mais semente. Eu consegui mais semente coletando um dos trigos que nasceram em quê? Beleza. Já tô indo aí. Na nossa plantação. Ok? Beleza? Então, eu tenho mais madeira. Vou continuar aqui, ó. Sheikão, sua casa vai ficar muito legal, amigão. Eu espero que você goste que nós estamos fazendo de coração pra você. Eu acho que a gente vai até dormir com o Sheik. Eu acho que isso daqui é o número suficiente de escada. Eu vou poupar os recursos pra gente não gastar todos eles logo de cara. Ok, Mi? E aproveitar também e fazer pelo menos uma espada de pedra. Sheikão, me dá aí as pedras que você pegou, amigão. Tá bom, eu acho que já é de pedra. Ó, Tete, já areia aqui a terra. Eu já coloquei mais três sementes que eu também consegui coletar. Boa. Coloquei mais uma aqui, Mi, ó. Preciso de mais espaço? Então tá. Não, tá de boa. Eu vou voltar lá pra continuar aplanando. Boa. Ó, espada em mãos, picareta também. Você já pegou a sua picareta que você precisava? Não, não, não peguei. E eu já consegui mais duas seeds, sementes de sapling, pra gente depois plantar e ter mais madeira. Legal, a gente pode plantar nessa ilha. Aqui, Almi, toma aqui sua picareta de pedra. Valeu, Tete. Nós podemos plantar aí mesmo nessa ilha do Creeper, pra não ter que ficar vindo pra ilha principal toda hora. Vem com a gente, amigão. Ah, Tete. Já tô vendo. Tete. Zumbi, aranha e esqueleto. Calma, gente. Ai, minha nossa senhora. Cheikão, preparado pra me ajudar? Cadê ele? Vem comigo. Tá, Sheik, Sheik. Eu tô desprotegida, Sheik, porque eu só tenho uma picareta, Sheik. Cheikão, usa a picareta mesmo. Tem um zumbi já no topo da nossa casa. É, vou dar uma amigada em todo mundo. Vem comigo, amigão. Ó, fica do meu lado, que eu protejo e você... Nossa. Meu pai amado. Cuidado. Ô, Creeper. Cuidado, Creeper. Nossa. Oxente, my God. Caraca, tem muito zumbi. Tem muito mob. Não, eu morri. Cuidado, Mi. Eu morri. Cuidado. Nossa. Eu vou voltar correndo pra ir pra ajudar. Nossa, tô batendo. Cara, a gente tinha que ter iluminado tudo, Tete. Sim, Mi. Eu não achei que ia aparecesse tanto de monstro. De uma vez só. Nossa. Nossa. Caraca, um dos Creepers explodiu até a casa. Nossa, tem um zumbi dentro da nossa casa. Sério? Calma, Checão. Deixa eu ajudar. Tem uma casa da casa, gente? Ufa. Aqui, amigão. Eu acho melhor a gente esperar passar a noite, senão não vai dar certo, Tete. Então, amigão, carne pra você, velho. Pode comer carne de zumbi que você gosta bastante. Ó, consegui pedra lisa, Mi. Eu vou pegar e agora eu vou fazer o seguinte. Vou juntar essa pedra lisa dessa seguinte. Que feio, tá soltando tudo no vídeo. Olha ali. É que a carne de zumbi é fedida e agora ele ficou fedido também. Cheque, vai ter que tomar um banho daqui a pouco, hein? É verdade. Não vai escapar não, hein, Cheque? Nada de escapar do banho. Pronto, Mi. Ele ficou triste. Tem os blocos suficientes aqui que nós vamos precisar. Só que agora como os monstros atacaram aqui, o lugar vai ser meio complicado arrumar. Vocês têm terra com vocês? Não, Tete, trabalho. Tenho só 15. Eu acho que a gente vai ter que meio que tirar de algum lugar pra botar em outro lugar e ficar fazendo isso. E tem mais barulho de mob, Tete. Tá perigoso. É, acabei de ver um esqueleto aqui, Mi. Onde nós estávamos atacando aqui. Ó, eu tô tentando arrumar novamente o local onde os Creepers explodiram. Ah, eu tô minerando. Aham, pra começar a fazer a casinha do Sheik. Sheikão, como eu não quero que você durma muito longe, então você vai dormir do lado aqui da nossa casa, tá bom? Então, ó, aqui, deixa eu limpar. Aqui você vai dormir de frente aqui com a gente. É, porque ele tem que ficar de guarda também, né, Tete? Aham. Então, ó, um, dois, beleza. Ó, Sheikão, eu aproveitei que tem esse gravel aqui pra você dormir confortável aqui do lado de fora. Peraí, pega mais uma. Ok, beleza. Aqui mais ou menos. Eu espero que a casa fique bonitinha do projeto que eu tô imaginando fazer aqui, Mi. Ah, eu tenho certeza de que o Sheik vai adorar. Ó, amigão, tô tentando colocar aqui os negocinhos lá de fora. Eu não vou fazer uma casa muito grande, porque os recursos são mínimos, né? Estamos economizando em tudo. São bem escassos. Eu acho que a gente meio que vai ter que deixar, assim, o mundo oco, sabe? Tirando o recurso de dentro e deixando, tipo, uma casca só. Sim, uma hora, numa hora tudo vai acabar. Então, Mi, vamos economizar o máximo possível. Ó, coloquei aqui mais uma escada bem aqui. Beleza? Outra aqui no cantinho e outra aqui no cantinho. Tá. Ah, Sheikão. Ó, tá ficando legal a sua casinha, velho? Você tem que dar a sua opinião do que você tá achando. Vê se você consegue entrar de boa nela. Só que acabou a nossa madeira. Ai, não. Eu ia justamente te perguntar se não tinha pelo menos um gravetinho pra fazer umas tochas pra gente iluminar por aqui. Eu tenho, sim, Mi, ó. Toma aqui, ó. Vou te dropar os gravetos. Tá. Valeu. Estão aqui, ó. Podem pegar todos eles. Sheikão, nossa, continuou fedendo de novo, né? Comendo carne de zumbi. Mas, ó, Mi, por enquanto nós conseguimos fazer isso aqui, ó. O projetinho da casa do Sheik. E também já conseguimos vir morar aqui na ilha Creeper, ok? Poxa, já é bastante coisa, hein? Já evoluímos. Agora nós temos que continuar lutando contra zumbis pra conseguir ver se eles dropam cenoura e batata pra dar continuidade à nossa plantação aqui, Mi. Só que vai ser algo muito difícil e que se a gente conseguir, nós temos que comemorar de uma maneira gigantesca. Porque dropar uma batata do zumbi eu consegui poucas vezes desde que eu jogo Minecraft. Mas, bom, família. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um gostei. Comentem aí objetivos pra gente continuar fazendo na série. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!